E atenção Bragança Paulista, Assembleia de Deus do Bom Retiro, Pastor Isaac Gomes. Estaremos aí todo mês de março numa série imperdível que se chama A Cura pela Gratidão. Então anote aí no seu papel, na sua agenda, programe-se em mês de março, dias 3, dia 7, dia 17 e dia 24. Todas as quintas-feiras de março, Pastor Isaac Gomes com você aí na Assembleia de Deus do Bom Retiro em Bragança Paulista. Até lá!